E quem sou eu para que tu olhes pra mim, Senhor? E quem sou eu para merecer o teu grande amor? Desde tão pequeno percebi um anseio em meu coração Que nesta terra jamais encontrou o repouso Nem tão pouco deixou de existir Desejo-te mais que os sentidos possam descrever Mais que os poemas possam expressar Necessito de ti, põe tua mão sobre mim Não demores em me abraçar Desejo-te mais que as seguranças possam me conter Mais que a ciência possa explicar És o dono de mim Já cansei de fugir Meu anseio é por teu amor eterno Oh, 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 oh Te esperarei Não demores tanto, quero unir-me a Ti Desde tão pequeno eu senti Que és o dono do meu coração E na esperança de um dia ver Tua face Sofro a espera de Te encontrar Desejo-te mais Mais Necessito de Ti Põe Tua mão sobre mim Não demores em me abraçar Mais Que a ciência Possa explicar És o dono De mim Já cansei de fugir Meu anseio É por Teu amor Eterno Legenda Adriana Zanotto